As aulas das escolas da Rede Municipal de Terezina vão iniciar na próxima segunda-feira, dia 13 de março. Para sabermos como será esse retorno, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário executivo de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Terezina, Reinaldo Chimenez. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia, telespectadores do Bom Dia Assembleia. Como é que está, então, a preparação para esse retorno do dia 13, secretário? Veja bem, as escolas, nós temos na rede 321 unidades de ensino, atualmente, entre escolas municipais e centros municipais de educação infantil. Nós iríamos começar o ano letivo dia 6 de março, segunda-feira passada. Mas nós temos algumas escolas, a grande maioria delas, que estão passando por reforma, por ampliação, a própria logística de entrega da merenda escolar. Então, não foi possível começar dia 6 de março e estendemos esse retorno para o dia 13, sem nenhum prejuízo para os alunos. Esse 5 dias de reposição já está no calendário 14 sábados de reposição e a gente aumentou mais 5 sábados. Então, serão 19 sábados de reposição das aulas da rede municipal em 249 unidades de ensino. As outras 72 unidades restantes vão iniciar o seu período letivo dia 3 de abril. Secretário, como o senhor bem falou, a gente passou por um período de greve, algumas modificações que o ano letivo teve que ser estendido. E muitas escolas acabaram encerrando de forma tardia o ano letivo de 2022. Algumas em dezembro, outras em janeiro. Isso também possibilitou, vamos dizer assim, o atraso desse início desse ano letivo de 2023? Sim, foi uma série de fatores que fez com que a gente tivesse dois cenários de início do ano letivo de 2023. Teve escolas que acabou o seu ano letivo em 2022, até dia 31 de dezembro. E as outras escolas encerraram o seu período letivo ainda em 2023, dia 28 de fevereiro. Isso foi decorrente de greve, foi decorrente de falta de professores, que hoje na rede municipal nós vamos sanar esse problema de falta de professores. O governo do doutor Pessoa, a gestão do nosso secretário, Noga Cardoso, nós fizemos já mais de 2.032 convocação de professores substitutos. E nós estamos elaborando já o edital, que é para sair até esse primeiro semestre, com vaga para pedagogo, psicopedagogo, professor de anos iniciais, de anos finais. Todas aquelas que nós não temos na rede ainda, psicólogos, assistente social, nutricionista. Então, vai ser um grande concurso que já foi autorizado pelo nosso prefeito. Como é que essas escolas estão sendo acompanhadas? Como o senhor bem falou, esse início de ano letivo de 2023 está previsto para o dia 13, né? Uma parte das escolas, a maioria delas no caso. Mas como é que está sendo esse acompanhamento para saber se realmente esse retorno vai ser efetivo, com tudo direitinho, como esses alunos merecem? Sim, na SEMEC, principalmente na Secretaria Executiva de Ensino, nós temos um setor responsável justamente para fazer esse acompanhamento como está as escolas. Nós temos um setor de superintendência, que são mais de 23 superintendências, que visitam diariamente as escolas. São os nossos olhos, os olhos da Secretaria, lá no chão da escola. Então, são eles que fazem esse monitoramento, são relacionados a outros setores da SEMEC, como o setor de manutenção e conservação, o setor de ensino, o setor de gestão. Então, é eles que fazem todo esse levantamento, traz as demandas para nós da Secretaria e nós, na medida do possível, estamos atendendo a cada demanda de cada unidade de ensino. Secretário, caso dia 13, a gente chegue a essa data e alguma dessas escolas que são previstas para começar o ano leitivo de 2023, no dia 13, não estejam totalmente preparadas, o que acontece? Aí, isso não vai acontecer, nós não estamos contando com isso, as escolas que estavam ainda em manutenção, aquelas que estão faltando algum tipo de material, já está sendo sanado. Nós estamos aguardando ainda essa semana mais carteiras, frizz e ar-condicionado. Então, assim, nós não contamos com nenhuma falta de algum equipamento que é por parte da Secretaria mandar para as escolas. Mas caso aconteça, algum caso pontual, nós podemos refazer o calendário e acrescentar mais dias de reposição. O que a Secretaria espera, então, para esse ano de 2023? Pois é, o ano de 2023, a gente conversando, eu, secretário, professora de Leuza, vai ser o ano da nossa gestão. Então, assim, nós estamos muito esperançosos, nós não trabalhamos diuturnamente para colocar as escolas em perfeito estado de funcionamento, onde os nossos alunos merecem, os nossos professores, nós estamos bem esperançosos e acreditamos que esse ano de 2023 nós não vamos ter nenhum atropelo no calendário, nós não vamos ter nenhum atropelo por falta de professores. Temos ainda, né, um problema ainda que é falta de apoio pedagógico, falta de acompanhantes para as crianças especiais, né, mas nós estamos fazendo um novo estudo e vamos sanar também esse problema nas unidades de ensino de Terezina. Ok, então tá aí, tá dado o recado, então, do secretário-executivo de Ensino, Reinaldo Jimenez. Muito obrigada pelas informações, desejo que seja um começo de ano letivo 2023, realmente, com tudo que esses alunos merecem e precisam, tá bom? Bom dia para o senhor. Eu que agradeço a todos que nos assistem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.